Fala minha galera, tranquilidade, Felipe Basílio de novo com vocês. E hoje trazendo duas novidades aí, né, que eu tô pra trazer já tem um tempinho, né. Uma delas é recente, a outra é de outras coisas que estavam acontecendo. Então a primeira notícia que eu tenho que trazer, a primeira novidade, é sobre o nome oficial do mascote, que sim, já terminou a votação, terminou hoje, na verdade, né. E eu venho avisar a vocês que o nome escolhido por vocês, né, foi pelo próprio público, pra raposinha, é Ryujin. Então Ryujin venceu. Então a partir de agora, esse vai ser o nome oficial do mascote aí do Basílios Estúdios. E tem duas versões, né, tem a versão Basílios Estúdios como um todo, que é essa raposa de cor tradicional, né, alaranjada, que se chama Ryujin. E tem a versão da mesma raposa, só que é a versão Black, que é Black Fox Animation, né, que seria uma espécie de segunda forma ou segunda transformação do Ryujin, que é pra ilustrar a parte da plataforma onde você assiste as séries exclusivas. Que é lembrando que tudo que eu vou fazer exclusivo vai sair diretamente lá. E pode ser que saiam também em outras plataformas, desde que sejam em caráter exclusivo. É, eu vou deixar aqui na tela aqui, vou compartilhar os dois resultados dos stories, tá, porque teve dois dias, eu fiz essa votação em dois dias. Porque eu fiz os stories, comecei a divulgar pros inscritos, né, divulguei pra algumas pessoas. E só que aí, quando eu tava fazendo o vídeo oficial, que já tá no YouTube, né, pra poder divulgar publicamente, o primeiro stories acabou, né, que virou de um dia pro outro. Então, eu fiz um outro stories, continuando a votação, né, eu não desconsiderei a galera que votou no primeiro. E teve algumas votações repetidas que eu, né, desconsiderei, porque tava repetido. E fiz uma segunda, um segundo dia aí que terminou hoje, do stories. Mas mesmo desconsiderando os repetidos, o número maior de votos foi pelo nome Ryujin. E no segundo dia eu lembro que até coloquei três opções, eu botei Ferrujin, Ryujin, e o terceiro eu botei pra quem não curtiu nenhum dos nomes. E até onde eu tinha visto, apenas uma pessoa não tinha curtido, e o restante votou lá entre Ryujin e Ferrujin. Então, esse aí é o nome oficial agora do mascote, Ryujin. Ah, e eu considerei apenas a votação que foi feita lá no Instagram, tá? Porque teve pessoas que responderam no Twitter, no Zap, em outros locais também, no Facebook, eu acho. Mas, como eu tinha dito antes, né, eu considerei somente as respostas que estavam lá no Instagram. E ainda assim, mesmo as pessoas que responderam em outros locais, a maioria acabou sendo Ryujin também. Bom, então, essa aí, essa aí foi a primeira novidade pra vocês. Agora, a segunda novidade, que é até mais importante do que a primeira novidade. Então, a segunda novidade, né, é que estamos na fase 3 do Basílios Estúdios. E pra você que não tá entendendo bolhufas do que seria uma fase 3 do Basílios Estúdios, eu vou explicar previamente aqui pra vocês. O canal em si já tem mais ou menos uns seis anos, tem um pouco mais de seis anos. Tem mais ou menos um ano e meio de... não, um ano e quatro meses que o canal tá monetizado. E, nesse tempo todo, tem zero dias que eu ganhei algum dinheiro com ele. Sim, porque apesar do canal tá monetizado há cerca de um ano e quatro meses, eu ainda não consegui bater as metas do YouTube. Logo, eu não tenho dinheiro nenhum e nunca tive. Nem desses seis anos, mais de seis anos, eu nunca recebi dinheiro nenhum do YouTube, né? Mas, ainda assim, é uma boa ferramenta pra você divulgar o que você tem. Agora, pra questão financeira, ainda mais com o que a gente trabalha, que é animação, realmente é muito complicado, muito complicado. É por isso que eu tô migrando pra outras áreas, né? Que eu já vou explicar em parte aqui pra vocês daqui a pouco. Mas, enfim. A fase 1, eu considero, né, como criador, a partir de 2017. Porque, antes disso, o canal já existia, sim, mas... Eu colocava muitas coisas aleatórias, ainda tava treinando muita coisa também. Então, algumas coisas nem existem mais, que eu até removi. Mas, eu considero como a fase 1 a partir de 2017, que foi onde chegou o Jack Clássico, é o Lenda Jack Go Clássico, que ainda tá no canal, até hoje, né? Desde 2017. Então, se você gosta de ver, se você curte essa versão mais clássica, ou se você quer assistir pra comparar, pra ver a evolução, pra ver como era antes e como é agora o Jack, fica à vontade que tá no canal, já tá na playlist lá do Jack Clássico, Lenda Jack Go Clássico, né, de 2017. Então, aí que foi que começou tudo, né? Que eu considero a fase 1 do canal. E o anime, os três primeiros episódios do anime, eles foram passados, foram exibidos. Se eu bem me lembro, foi em 2017 mesmo, lá no Barueri Anime Fest, que foi realizado pelo Ed Caos, que ele me convidou lá em São Paulo. Eu fui até lá, né? Eu apresentei o anime, né? Eu exibio, né? Pô, foi bem legal, foi bem legal também. A gente deu uma pequena entrevista, uma palinha lá. Foi bem legal, foi bem interessante na época que eu fui lá. E então, né, esses três primeiros episódios, você deve observar que tem a logo de lá. E você pode falar, ah, por que que tem essa logo, o que que tem a ver, esse Barueri Anime Fest? É porque os três episódios, os três primeiros episódios, eles foram exibidos lá. E já saiu com a logo, né? Já saiu tudo direitinho. E eu mantive, né? No canal lá, eu mantive. Como forma de lembrança e também de agradecimento, né? Pelo Ed, Ed Caos, ter exibido lá. E me convidado, é claro, né? Pra poder participar. E uma outra curiosidade, e eu vou deixar uns trechinhos, né? Passando aí. E olha só como é que era a animação. Caso você não conhecia, né? Caso você não sabia dessa versão, dá uma olhada aí, né? Pra você que tá acostumado com as versões mais recentes. Como era o traço da animação, né? Era bem pobrezinho, né? Eu tava bem no começo mesmo aí, de tudo. E é interessante, muita gente talvez não saiba, que os três primeiros episódios foram desenhados a caneta, no papel. Exatamente. Então, dá pra ver que tem um traço de caneta aí, no começo? Então, porque justamente, ele foi desenhado no papel, folha a folha, né? Frame a frame. Eu sempre fiz os desenhos frame a frame. Nunca gostei de usar automação. Então, sempre. Todas as cenas que eu faço, tudo é frame a frame. E eu pintei ele digitalmente, né? Eu desenhei a mão, escaneei todas as páginas, que deu um trabalho desgraçado, e aí eu pintei digitalmente no programa Mangá Estúdio, né? O Mangá Estúdio SX, SX4, se bem me lembra. Então, eu fiz toda a pintura lá. Aí, depois disso, quando eu terminei a primeira temporada, eu consegui, antes de eu terminar a primeira temporada, na verdade, eu consegui comprar a minha mesinha digital, minha mesinha guerreira, que já não existe mais. Essa mesinha até estragou já. E essa mesinha foi com que eu terminei. Aí eu passei a fazer os desenhos todos digitais, né? Os próximos episódios, né? Os episódios seguintes, acho que foi dos cinco em diante. E aí, eu continuei. Aí eu passei a desenhar no Mangá Estúdio e pintar também no Mangá Estúdio. Depois, eu comecei a fazer a segunda temporada, ainda continuando usando o Mangá Estúdio, SX4. E aí, a segunda temporada foi totalmente digital. E aí, nós entramos na fase 2, que eu considero a partir de 2020. Por que 2020? Porque 2020 foi quando eu decidi fazer o reboot da primeira temporada. O meu planejamento, na verdade, era fazer a terceira temporada, que ia encerrar. Só que eu decidi voltar porque eu vi que a segunda temporada tinha ficado muito melhor em comparação com a primeira. E eu queria apresentar a série em outros locais. Então, estava dando uma diferença muito grande na qualidade. Então, eu decidi rebutar, refiz, melhorei algumas coisas também na história, na narrativa, deu uma melhorada. Coloquei elementos novos também, coisas que não existiam no clássico. E também deixei a história um pouco mais concisa, um pouco mais coerente. E aí, fazendo esse reboot, foi principalmente para melhorar a qualidade, para manter uma qualidade melhor e mais aceitável. E aí, vocês podem perceber que o reboot tem um traço diferente da segunda temporada. É porque aí foi quando eu comecei a desenhar no Photoshop. Que aí, eu já estava trabalhando com o Photoshop no meu trabalho mesmo. Um pouco de marketing digital, que eu uso o Photoshop até hoje. E aí, como eu já estava trabalhando com o Photoshop, para mim foi bom porque eu já conhecia a ferramenta. E eu passei a usar essa parte de desenho, de ilustração, diretamente no Photoshop por muito tempo. E é engraçado que a gente gravava no meu local de trabalho. Então, eu juntava a galera. muitos ali que participavam do reboot são meus alunos do curso, alunos ou ex-alunos. Que às vezes, ex-alunos meus às vezes de cinco anos que eu entrei em contato, chamei, a galera ia lá no meu local de trabalho quando eu tinha um tempinho, uma brecha, a gente gravava tudo junto, era bem legal. E era muito divertido a gente estar junto, era muito, muito divertido mesmo. E a gente teve também a oportunidade de gravar num estúdio, algumas vezes. Também foi muito legal, a gente gravou todo mundo junto, foi muito maneiro. E aí a qualidade ficou bem melhor, em comparação com o meu trabalho, que tinha eco, tinha às vezes pessoa no fundo falando, enfim, aquela coisa toda, né? E aí, depois de algum tempo, aí passou a ficar inviável gravar no trabalho porque a qualidade estava muito ruim em comparação com o meu estúdio. E aí a gente conseguiu, não todo mundo, mas alguns de nós conseguiram montar o seu próprio home office, assim como eu. E aí cada um passou a gravar no seu próprio home office de casa. O que é bom, mas é ruim também. É bom que a qualidade fica melhor, mas é ruim que você perde aquele contato, assim, de você estar gravando junto, das brincadeiras, das zoações, né? Mas de qualquer forma, a gente continua se falando, entra em contato, né? Quando dá pra se ver, a gente se vê, mas a gente fica agora mais distante, até porque agora tem novas pessoas, tem pessoas de São Paulo, pessoas de Brasília, pessoas de um monte de lugar, de vários estados diferentes, né? Que não tem como a gente estar em contato fisicamente. Então, aí a fase 2, ela foi marcada pelo início do reboot, e aí em 2020 eu tava terminando a segunda temporada, e em 2021 eu já iniciei essa parte do reboot, né? Eu conto a partir de 2020 porque tava saindo muita coisa nova ainda da segunda temporada, que foram os episódios finais, foram os que me deram mais trabalho, e foram os que eu mais gostei na época. Até hoje, né? Daquela parte da segunda temporada, os dois últimos episódios foram os que eu tive mais prazer de fazer, os que eu mais gostei mesmo. E aí depois eu já vim com o reboot, que aí foi onde começaram a chegar os fã dubladores, né? Que aí eu fui chamando alguns fã dubladores pra participar do projeto e tal, e as vozes deles estão aí, a participação deles está no reboot, que tem muito mais coisa do que tinha antigamente na primeira temporada, na antiga, na clássica. E aí logo em seguida veio Classe S, né? Que era pra ser um filme, acabou virando uma minissérie com três episódios, sendo que o terceiro ainda está em produção, né? Os dois primeiros já estão disponíveis tanto na minha plataforma, Black Fox Animation, quanto na Nistage, e no Valoflix também tem o primeiro episódio lá pra você assistir gratuitamente. E a partir desse momento, que foi um grande marco pra mim, foi quando eu consegui contratar alguns dubladores pra participar. Pra quem já assistiu os vídeos anteriores, Tá por dentro, né? Eu falei um pouco sobre quem me ajudou, que foi o Marcelo Campos, né? Falei sobre algumas coisas relacionadas aos dubladores, então quem já me acompanhou um tempo já tá por dentro desse assunto. E aí os dubladores estreantes aqui, né? Nesse projeto do Classe S, foi o Pedro Alcântara, a Tati Keplemaier e a Flora Paulita. Né? E eu vou tá mostrando aqui os personagens, pra quem não conhece muito bem esses dubladores, né? Eu vou mostrar aqui os personagens que eles têm feito, né? Alguns personagens mais recentes, vocês vão ver aí aparecendo na tela. E aí, né? Meio que aconteceu um monte de coisa, um monte de coisa complicada no meio do caminho, eu tive que parar várias vezes, né? Aconteceu um monte de coisa mesmo. E aí eu dei uma parada pra refletir, né? Conversei com alguns amigos também, conversei com outras pessoas, né? Até lá no Valo Academy, que eu faço parte também, a gente conversou bastante sobre algumas coisas. E aí eu decidi fazer coisas diferentes, trazer coisas diferentes. A princípio, não diferente que eu digo sem ser o Jack, sem estar incluso o Jack. Porque algumas pessoas até me pediram assim, pô, você poderia fazer outras coisas, né? Sim, eu poderia fazer? Sim, só que sim. Pra você parar pra analisar, o Jack em si já existe há seis anos. O Jack é animação, né? Mais de seis anos. E nesse período todo já tem muita gente que conhece, já tem uma galera que se apegou, inclusive mandaram muitas reeleituras que eu agradeço mesmo de coração, gostei muito, de verdade. E isso me fez ver quantas pessoas gostam da história, ou gostam do Jack, ou do Falcon, principalmente o Falcon. Uma galera, uma galera gosta muito do Falcon e de outros personagens. Então, isso me fez ver que, de alguma forma, tanto a história quanto os personagens marcaram, ou tem marcado algumas pessoas, né? Algumas já vieram falar comigo sobre isso. Então, eu fico muito feliz, de verdade, por saber que uma história, né? Que eu tirei da minha cabeça, pôde, de alguma forma, marcar alguém, ou alegrar alguém, ou fazer a vida de alguém mais feliz por algum motivo, né? E isso é uma coisa muito gratificante, né? E aí, eu não posso simplesmente jogar fora o que eu fiz e partir pra outra, sendo que eu nem concluí o que eu comecei. Então, sim, eu gostaria de concluir, aí sim, possivelmente, eu poderia estar fazendo outras coisas, diferentes, sem envolvimento do Jack, com outros personagens, outra história, outro universo, sem problemas, mas eu não posso só simplesmente jogar tudo fora e, tá, e ficou por isso mesmo. Até porque muita gente gosta dos personagens e quer continuar vendo a história, até hoje a galera pede novos episódios, quer ver conclusão de algumas coisas, né? E eu acho que eu fico meio que em débito com o público, né? E preciso trazer pelo menos a conclusão de alguns atos, algumas coisas relacionadas com o personagem, antes de pegar e fazer uma história totalmente aleatória. É, que aí eu vou ter que começar do zero, vou ter que conquistar o público do zero, né? Tem todo aquele processo inicial novamente. Então, eu decidi iniciar a fase 3, começando pelo mascote, né? Eu criei o mascote que é esse, que vocês já viram, que alguns até participaram na votação, eu agradeço. E a fase 3, ela está sendo marcada agora, né? A partir de 2022, né? Mais ou menos na metade, né? A gente está na metade, já saindo a metade do ano, né? De 2022, com o mascote, mas não só com o mascote. Para quem não sabe, agora, a Basílios Studios é uma empresa. É isso aí, gente. Agora, a Basílios Studios é uma empresa com CNPJ, tudo bonitinho, real. Não é uma empresa fictícia da minha cabeça. É uma empresa de verdade. Então, eu sei que muita gente não sabia disso, né? Não é agora, agora nesse mês, mas é agora que eu estou divulgando que sim, a Basílios Studios agora é uma empresa. Onde possivelmente terão outras pessoas envolvidas, né? Nessa parte de gerenciamento. Que isso é um papo para um outro momento. Mas, né? Eu queria deixar claro para vocês que sim, agora estamos iniciando essa nova fase. E essa fase não consiste só apenas de falar para vocês que aqui é uma empresa agora, que tem um mascote e acabou, né? Como uma empresa, eu preciso ter um olhar diferente, né? Um olhar diferente. Não só simplesmente um olhar de um artista, de um autor, de uma história, mas sim de uma pessoa que precisa, a partir de agora, gerenciar uma empresa. É uma empresa pequena? Sim. Mas é uma empresa que tem custos. E por conta disso, algumas coisas consequentemente vão mudar, né? Algumas coisas que eu tinha planejado já não vai ser mais interessante ou continuar, porque consequentemente eu vou ter que estar dando prioridade para outras coisas com relação à voz original, à dublagem, né? A partir de agora eu só vou poder atuar com dubladores profissionais com DRT, né? Seja iniciante de carreira ou já pessoa veterana, não importa. Então, todas as pessoas que forem atuar fazendo as vozes precisarão ser pessoas profissionais com DRT mesmo. Eu não vou poder mais trabalhar com Fanduber. Então, e essa já é uma das principais mudanças que vai ter que acontecer por causa do próprio sistema, né? É assim que o sistema profissional, o sistema de empresa funciona. Fora a parte financeira, porque eu preciso contratar dubladores, que não é de graça, tem que, possivelmente, eu vou ter que contratar outros profissionais mais para frente e tem que pagar hospedagem de site, tem que pagar taxa de empresa, porque afinal de contas é uma empresa com CNPJ e tudo isso sai do meu bolso e como eu falei, eu não tenho retorno, né? Eu estou no YouTube já há mais de seis anos e eu nunca tive retorno nenhum, né? Mas eu não posso simplesmente deixar de pagar as coisas, as taxas, pagar a empresa, senão ela deixa de existir e tudo que envolve o nome dela consequentemente também deixa de existir, né? Então, eu preciso ter um retorno e aí agora eu tenho que passar a pensar nesse ponto, não só ah, eu estou com vontade de fazer isso, vou fazer, estou afim de fazer, vou fazer, ah, vou fazer 100 episódios, não é sério, ah, vou fazer, estou com vontade de fazer, vou fazer, vou levar, sei lá, uns cinco anos fazendo, ah, mas eu quero fazer, eu vou fazer. Então, a partir de agora esse pensamento já não vai existir mais, né? Porque agora eu tenho outras prioridades à frente. Então, aí você pode perguntar ah, então você está falando que todas as séries que você tem vão para o lixo, não vão existir, vão parar? Não, não é isso que eu estou falando. O que existe já existe e vai continuar existindo, né? E eu não vou simplesmente jogar fora tudo que eu já criei. Tudo que eu criei anteriormente é válido. Apesar de que vão ter mudanças no futuro, sim, mas tudo que vocês viram até agora é válido, entendeu? Então, não se preocupa quanto a isso que eu não vou simplesmente destruir a série e deixar num limbo infinito. Só que agora eu preciso pensar como uma empresa e agir como uma empresa, não apenas como um artista, como era antigamente. Mas, junto com isso, eu trago uma notícia boa, trago uma notícia boa, sim. Para quem estava ligado no que eu estava falando anteriormente nos vídeos, aqueles vlogzinhos, eu tinha falado para vocês que eu estava trabalhando num projeto confidencial, que de fato é confidencial. E aí, eu posso revelar pequenas coisas, pequenas coisas eu posso revelar. Então, o que eu posso revelar agora é que é uma nova série, isso aí, uma nova série com um visual totalmente diferente do que vocês já viram anteriormente. E, a partir de agora, também eu vou estar usando outros programas, né? Eu já comecei até a usar. Agora eu vou fazer todos os desenhos, as ilustrações no Clip Studio Paint. Inclusive, o próprio mascote foi desenhado totalmente no Clip Studio Paint. Não sei se deu para ver alguma melhora no traço ou não, mas sim, ele foi desenhado lá. E as próximas animações vão ser também feitas por lá. E provavelmente eu vou precisar de algumas pessoas para fazer a colorização diretamente lá no Clip Paint, porque eu não sei se eu vou dar conta de tudo, ainda tem cenário, tal, enfim. Mas também isso é um papo para um outro momento. Mas, então, o que eu queria falar para vocês é que sim, vai ter uma nova série, uma série curta, a princípio, serão seis episódios, né? Eu vou fazer o possível para tentar fazer ela no formato de anime. Eu ainda não vou confirmar isso, né? Mas eu vou tentar fazer o possível, não só no formato que eu digo de ilustração, mas no tempo também, de 20 a 23 minutos de duração cada episódio, tá? Mas, o que eu posso deixar com vocês é o concept art que eu estou criando aí dos personagens, e tem o Jack, né? Não só o Jack, também como outros personagens. Eu não vou falar sobre história agora ainda, né? Porque ainda está em desenvolvimento, tem coisas que não dá para falar ainda, mas eu já vou deixar para vocês aqui. Então, esse aqui é o novo visual dos personagens. Futuramente, vocês vão entender o porquê dessa mudança, né? E o que isso tem a ver com o que já aconteceu no passado, já que eu não vou destruir o que aconteceu no passado. Então, vai ter uma pequena conexão aí de alguns eventos com o que vai acontecer nessa minissérie. Provavelmente, eu vou fazer uma live em breve falando mais sobre essa série, falando mais sobre o que vai acontecer, como é que vai funcionar, onde vai sair, o que é isso de fato, e por que isso está acontecendo. Então, não se preocupa que vai ter uma live em breve, muito em breve, sobre esses pontos. Aí lá, sim, eu vou explicar melhor, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, aí eu vou separar um tempo para poder a gente conversar sobre isso, mas também tem que estar um pouco mais estruturado antes de eu poder mostrar, falar mais, até porque eu quero mostrar mais coisas. e sim, meus jovens, vai ter outros dubladores aí confirmados, e como eu falei para vocês, agora eu só posso trabalhar com dublador com DRT, ou seja, dublador profissional, e vai ter alguns dubladores. Deixa eu ver, um nome que eu posso falar aqui, um nome ou dois nomes, um nome ou dois, dois nomes, dois nomes que eu posso falar, que eu já posso adiantar, tem vários, tem vários, se eu bem me lembro agora, tem cerca de uns 12, tem cerca de uns 12 dubladores participando nessa série, eu não vou falar o nome de todos agora, eu vou deixar para a live, mas dois eu posso adiantar, um é o Marcelo Campos, que está confirmado para essa série agora, que eu vou divulgar em breve, e o outro é o Fábio Lucindo, que faz a voz do Ash, do Pokémon, do Bakugo, do Boku no Hiro, para quem assiste, do Kuririn, e de vários outros, vários outros, e o Marcelo Campos, se você vive numa caverna e não sabe quem ele faz, ele faz o Tranks, o Eduard, do Full Metal Alchemist, ele também já fez o Suiryu, se eu bem me lembro o nome dele, no One Punch Man, para quem assistiu One Punch Man, segunda temporada, acho que é Suiryu, eu não sei falar o nome dele, não me lembro o nome dele agora, certo, mas tem vários personagens, que com certeza, vocês já viram, ou em filmes, ou em séries, ou em animes mesmo, tá, então eles, esses dois aí, já estão confirmados, e fora os outros 10, que eu vou falar depois, tá bom, então, esse vídeo é para trazer essas informações, foi um vídeo um pouco mais longo, eu sei, né, mas já era meio que a proposta mesmo desse vídeo, talvez, eu não vou garantir, que o próximo vídeo, vai ser a live, mas fica ligado, que em breve vai ter live, tá, os vídeos, os próximos vídeos vão ser bem curtinhos, porque eu estou muito atarefado com muitas outras coisas, mas, eu espero que vocês tenham gostado da notícia, né, algumas mudanças vão ser feitas, né, e sobre isso, eu prefiro deixar para falar na live, né, o que vai continuar, o que não vai continuar, o que vai chegar de novo, né, e aí eu deixo as novas informações para depois, tá bom, então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, né, e se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, por gentileza, que eu gosto de saber o que você pensa, e também fala de onde você é, eu acho bem interessante saber de onde são os inscritos, né, de qual região do país, aí, ou de fora do país, se você for de fora do Brasil, de onde você está assistindo aqui esse vídeo, tá bom, então, muito obrigado, e siga o nosso perfil no Instagram e no Twitter, que estamos por lá também, valeu, abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau,